Oiê! Mais uma pequena variação que a gente tem a possibilidade de aplicar em cima daquele ritmo bem simples, né? De polegar e mão. Então, aquele primeiro... a primeira opção era B, mão, B, mão, certo? Depois veio a segunda opção, que era marcando o contratempo. B, I, mão, I, B, né? O indicador para cima, entre o polegar e a mão. E agora a gente vai fazer um híbrido, né? Digamos assim, um misto de cada um. Então, vai ser um compasso, onde a gente marca P e mão para baixo. E no segundo, a gente tem uma pequena avaliação. A gente vai marcar o contratempo só do primeiro tempo. Então, vai ficar 1 e 2. Então, o primeiro compasso normal, 1, 2. Aí, no segundo compasso, 1 e 2. Vai colocar o indicador para cima só depois do polegar, né? E não depois da mão. Então, vai ficar, ó, P, mão, P e mão. De novo, P, mão, P e mão. Uma vez foi só polegar e mão. Outra vez, polegar, indicador e mão. 1, 2, 1 e 2. Tá certo? Vamos, então, estudar juntos agora esse ritmo, por mais ou menos uns 3 minutos. Para a gente poder soltar essa mão direita e internalizar, interiorizar, né? Esse ritmo novo para a nossa mão, né? Ganhar essa mecânica aqui. Então, vamos manter de novo a corde de Mi maior na mão esquerda para poder tocar todas as cordas aqui. E lembrando, então, polegar e mão, polegar, indicador e mão. Tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 1 e 2. 1, 2, 1 e 2. 1, 2, 1 e 2. Acelerando um pouquinho. 1, 2, 1 e 2. P, mão, P e mão. Mais uma aceleradinha. P, mão, P e mão. P, mão, P e mão. 1, 2, 1 e 2. 1, 2, 1 e 2. 1, 2, 1 e 2. P, mão, P e mão. 1, 2, 1 e 2. 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 1, 2, 1 e 3. 1, 2, 1 e 3. Percebe que o indicador está mais longe do polegar e mais perto da mão, né? P, mão, P, I, mão. P, mão, P, I, mão. Fica assim. P, mão, P, I, mão. Então, tudo bem também. Vai depender da música para escolher ela um pouco mais quadradinha ou um pouco com mais balanço, vamos dizer assim, né? Então, fica daí o exercício para as duas formas, né? É importante ter os dois vocabulários na mochilinha de ritmos, tá? Então, bons estudos e qualquer coisa pode me chamar. Abraço!